Música Meninas, estamos aqui na Rua Cheers Encontramos esses conjuntos lindos aqui pra vocês, gente, da Barbie Tem várias cores aqui pra vocês Olha o que tá no manequim aqui, meninas Super lindo Gente, vocês vão arrasar nesse look aqui, ó Que tamanho é, amigo? MG Tamanho MG aqui pra vocês Tecido? Moletom PA Moletom? Moletom PA PA? Moletom PA pra vocês aqui, tá bom, meninas? Ó, tem várias cores aqui pra vocês, tá? Tem no Marsala, no rosa, no preto com rosa R$50 R$50 aqui pra vocês, tá bom, meninas? Precinho bacana, porque o moletom dele é grosso, tudo bem? Ele faz entrega no ônibus, tá bom? A partir de 10 pecinhas ele tá entregando aí no ônibus pra vocês, tá bom, meninos? Vou mostrar o cartãozinho de contato dele aqui pra vocês Entre em contato com ele, gente As peças deles aqui é de ótima qualidade O conjunto aqui é grosso, tá bom? Tecido grosso pra vocês Então, gente, não deixe as suas peças para a última hora Venham aqui conferir de pertinho Está aqui, gente, ó Em frente à Nissan aqui, ó Então é isso aí, gente Tecido de boa qualidade pra vocês Vocês não vão se arrepender Olha que look perfeito, gente Para esse inverno agora Vocês vão arrasar, meninas Super lindo Tela aberta aí pra vocês, ó Então é isso aí Bora pra próxima banquinha, tá? Meninas, encontrei Essa outra banquinha aqui pra vocês Que tem macacão aqui também, gente Pra meia estação aí, ó E tem as parcas ali também, gente A luz está estrobando um pouquinho Mas mesmo assim vou mostrar pra vocês A parca está 3%, tá bom, gente? E os macaquinhos Os macacões estão a apenas R$20, tá bom? Qual o valor? Gente, está aqui na esquina da Tears Aqui, ó Na esquina do Canindé Aqui, ó Sem erro Ó, gente Tem várias cores aqui pra vocês Olha o macacão aqui, ó Está 3% As parcas E o macacão R$20 Ele faz entrega no ônibus, tá bom, meninas? A partir de 10 ou 15 pecinhas aí pra vocês As parcas é no tamanho único, tá bom, meninas? E os macacões também tamanho único Mas são lindos Tá bom? Olha esse que a moça está abrindo aqui, gente De manga longa Super lindo e baratinho aqui pra vocês Vou pegar o whats aqui pra vocês O número é, meninas? 9-6 9-6 5-1 5-1 4-4 4-4 19 19 9 9 Entrem em contato com ele, tá bom, meninas? Olha que linda Essa parca aqui, gente Super linda Então é isso aí Bora pra próxima banquinha, tá bom, meninas? Meninas Encontrei aqui na Rua Tears também Essas calças, gente Olha que lindas Já tá até de costas pra vocês verem aí O jeito que fica o detalhes Tecido bom também, gente Grossa Olha o detalhe de pertinho Olha a frente da calça, o jeito que é Skinny aí pra vocês Super linda As calças estão 20 no atacado E 23 no varejo Ó Tem várias cores aqui pra vocês Tá bom Bastante variedades aqui, ó Imensas de cores pra vocês O tecido é veludo cotelet Tá bom, gente? É um tecido bom, gostoso aí, ó Fica confortável no seu corpo Eu indico bastante, tá? Perfeito Desenha bem o seu corpo também Qual que é o WhatsApp? Vou passar o WhatsApp pra vocês agora, meninas 9 9 60 60 9 9 9 9 12 12 13 13 Então entrem em contato com ela E as pecinhas estão lindas Maravilhosas Tá bom, meninas? Então é isso aí Bora pra próxima banquinha Meninas Meninas Encontrei essas calças aqui masculinas pra vocês, gente Aqui na Rua Tears, tudo bem? Olha, gente, que calça linda, masculina Tem várias cores aqui pra vocês Várias cores O tecido é grosso, tá bom, meninas? Já vou falar pra vocês que sempre perguntam O tecido é grosso, de boa qualidade, tudo bem? Vou mostrar aqui dentro pra vocês A costura bem feitinha Mostrando detalhes aí pra vocês Olha o punho O jeito que é Super linda Também tem short, tá, gente? O short dela tá saindo 20 reais, tudo bem? Tamanho PMG e GG, tá? As numeração da calça também Ela tem PMG e GG, tá bom, meninas? Ó, tem várias cores pra vocês Gente, essa aqui militar está super linda Tem várias cores Que nem eu mostrei pra vocês Fica aqui na Rua Tears, tá bom, meninas? Super facinho de achar aqui, tá? Fica aqui, ó Onde estão fazendo essa construção, tudo bem? Vou dar uma viradinha aqui pra vocês entenderem Aqui na esquina Gente, ali, ó Só não vou citar o nome Porque eu não vou saber falar, tudo bem? Ali na caixa de som Daí vocês vêm Dá de cara aqui com a banquinha dela, tudo bem? Gente, ela não entrega no ônibus, tudo bem? E nem no correio Infelizmente vocês vão ter que vir aqui Pra conferir de pertinho, tudo bem? Vou pegar o WhatsApp dela ali pra vocês Entrarem em contato com ela Porque o moletom dela aqui, gente Está compensando, está valendo a pena Então vamos pegar o WhatsApp dela pra vocês Gente, esse daqui é o WhatsApp dela, tá bom? Entrem em contato com ela aqui As peças dela são de qualidade E as calças ali, gente Está saindo apenas R$25,00, tudo bem? Fica mais uma vez com o número dela Então é isso aí, meninas Bora pra próxima banquinha Meninas, encontrei esse outro box Aqui na Rua Cheers pra vocês, meninas Hoje vamos de Rua Cheers, tudo bem? Essas calças aqui Olha que linda, gente Apenas R$20,00 PMG e GG, tudo bem? Olha, gente Agora pro inverno Tá show de bola, hein? O tecido é cirreta, tá bom, meninas? Vai do tamanho Vai do tamanho PMG e GG, tudo bem? Vocês fazem entrega no ônibus? Gente Tá super linda aqui as coisas do Brás, tá? Corre aqui e venham conferir as suas pecinhas, tudo bem? Fica aqui, ó Em frente à Nissan As 5, 10 peças ele faz no ônibus, tá bom, meninas? Correio, infelizmente, ele não faz Mas venham aqui e confira as suas pecinhas de perto Tudo bem? Ó, tem aquele shortinho também que é dele, tá bom, meninas? Apenas R$9,99 Tem bastante variações de cores aqui pra vocês Bastante estampa, tudo bem? Não tem erro Fica de frente com a Nissan Fica mais uma vez com o cartãozinho dele Atacada e varejo, fabricação própria Moda feminina aqui na rua Cheers Número 461 Em frente à loja Nissan Então é isso aí Bora pra próxima banquinha aqui E aí família, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês bacana Aqui na rua Rodrigo dos Santos E pra começar Temos essas lindas corta-ventos, pessoal Apenas R$25,00 Olha que lindo Tem o preto, tem o rosa Tem o cinza, pessoal Tem o amarelo lá embaixo Tem o verde neon Tá bom É tudo de tamanho único? E são no tamanho PMG, pessoal Tela aberta pra vocês aqui, ó Olha que lindo O WhatsApp pra contato Eu vou pegar pra vocês aqui A partir de 10 peças Isso faz no ônibus, pessoal Correios não faz, tá bom? Eu vou pegar o WhatsApp 15 no varejo, no atacado e 12 Os cropped tá saindo 15 no varejo e 12 no atacado E os cropped, pessoal E 13 no atacado É 15 no varejo e 13 no atacado Tem várias opções de cores pra vocês aqui, pessoal Olha que lindos Caem super bem pra vocês aí, ó Modinha de meia estação, pessoal Tudo bem? O WhatsApp é 9 7 e 7 7 e 7 31 09 09 17 27 17 17 17, pessoal Tudo bem? Entra em contato com ela aí Vale super a pena Mais uma vez aqui Imagem aberta pra vocês Aí, pessoal Lindos, né? É isso aí Bora pra próxima banquinha Encontramos mais uma ótima banquinha Pra vocês, pessoal Só que agora é aqui na Rua Cheers Olha que macacões lindos, pessoal Olha Olha essas blusinhas Olha essa branquinha, pessoal A blusinha canelada, pessoal É 15 E a calça é 25 reais Esse brilhante aqui é 15 reais E o cropped 12 A calça é 25 também? A calça também é 25, pessoal A calça é até que tamanho? MG As blusinhas, tamanho único? E as blusinhas são todas tamanho único, pessoal Tá bom? E aqueles macacão Saem apenas 35 reais E a partir de 20 pecinhas 15 pecinhas Já tá fazendo no ônibus, pessoal Tudo bem? Vou passar o contato do WhatsApp dela pra vocês 95 95 444 5021 Entra em contato com ela aí, pessoal As roupas são de maior qualidade Tá bom? Eu ia gravar esses macacão laranja, pessoal Mas não é dela aqui, tá bom? E a moça não está aqui no momento Tela aberta pra vocês É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal